E aí rapaziada, tudo certo? Que é o Pedro Melo, goleiro do Palmeiras, sub-15 Eu vim responder umas perguntas aí, ó E obrigadão, Paulinho e Matheus aí, ó Por chamarem eu aí, ó Segue eles aí no Instagram, Youtube Dá uma força pra eles aí, ó Tamo junto Pedro, qual seria a sua expectativa para este ano Nos campeonatos disputados pela equipe do Palmeiras? A expectativa é das melhores, né Temos bons campeonatos para disputar no segundo semestre A expectativa é sempre ganhar, né Então nós temos que se preparar, treinar, focar Treinar muito, que o objetivo vem Como é representar o Palmeiras? Você se sente bem? Se identifica com o clube? O projeto apresentado no início, desde que você entrou, né Até hoje? Como que tá sendo os projetos atualmente? A sua visão de jogo é que o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores O atual campeão da Copa do Brasil Um time que fez um excelente campeonato brasileiro E tá na Libertadores atualmente disputando muito bem Tá jogando pra caramba Tá mostrando futebol lá em alto nível, né O Palmeiras tem outro patamar na Libertadores Diga pra gente aí mais sobre a sua identificação com o time Não só o time, como você também se identificar você pessoa Com o clube que você veste a camisa Que você veste o manto, né Ao viver Representar o Palmeiras é uma coisa inexplicável Saber de todo mundo que já jogou, da história, dos títulos Da grandeza desse time É uma coisa que só quem já vestiu esse manto pode falar Uma coisa fora do normal, inexplicável Qual é o seu objetivo para ser conquistado lá na frente com o Palmeiras? Primeiramente tem que vencer essa etapa ainda, né Tô no sub-15, começando agora Tem muito que passar ainda Mas o principal é se tornar profissional Mais pra frente Treinando, conquistar título, né Principalmente a Libertadores, que é a obsessão, né Qualquer jogador quer jogar e ganhar Dentro dos campeonatos que serão disputados este ano Na base do Palmeiras Qual que você gostaria de estar ganhando? Escolha algum campeonato Como a sua principal No caso motivação E principal também referência para você estar batalhando E conseguindo almejar, né Que é o seu objetivo de estar conquistando lá na frente Algo que seja expressivo E que também leve essa taça aí Para ajudar a equipe do Palmeiras Pô, a expectativa é ganhar todos os títulos, né Mas aí vem com treinamento Com esforço Com o empenho de todos os jogadores Mas se Deus quiser Vamos levar alguns pra casa, hein A expectativa é todos Tem que pensar grande Tem algum goleiro que seja algum espelho para você Alguma motivação Um goleiro que no caso Tem bastante dedicação dentro de campo Ajuda a equipe Soma bastante nos números As estatísticas sempre estão aumentando E crescendo mais ainda Ah, tem sim, né Um que me espelha bastante É o Donnarumma do Mila Pelo... Por motivo dele ser titular do Mila Desde os 16 anos, né Ele foi um cara muito focado E terminado Com 16 anos Uma criança ainda, né Titular de um time profissional É a grandeza do Mila Não só por isso também, né Pela categoria E pelo desempenho dele É um cara fora do normal Nem se você já pensava em ser goleiro Já tinha esse desejo Diga pra nós E também eu queria saber Quem mais te apoiou dentro da família E fez você seguir em frente Sempre tá pensando positivo aí Pra conquistar e conseguir os seus objetivos E vencer os seus obstáculos Ah, é, né Ser goleiro você não escolhe Você nasce sendo já E quem me motivou bastante Foi meus familiares Meu pai, minha mãe, minha irmã Eles apoiaram bastante, ó Se inscreve no canal deles aí, ó Esse cara é brabo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então, galera, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, Pedro Mello Valeu pela oportunidade que você deu ao canal Volte Sempre Em breve eu vou estar te convidando aí Pra nossa gravação que a gente tem feito aí Que tá sendo muito legal Tá sendo bastante É Divulgada Bastante publicada As matérias aí No Instagram No pessoal Bastante gente Divulgando aí Nas redes sociais aí Esses vídeos da história É isso aí, galera Tamo junto sempre Até mais